Hoje é agora do quadro Entrevista com o Especialista. Doutor? Não, nada de doutor, pelo amor de Deus. Gostei, tem o quê de Van Lins? O senhor é? Crítico de cinema, advogado também e outros desdobramentos, né? Do aula de cinema. Você tá desempregado, né, senhor? Aquela. O senhor é DJ, correto? Correto. Como você pronuncia? DJ, Gijei, Gijei ou Dijijei? DJ. 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 Ou simplesmente drogado? Não, DJ. Não, drogado nunca. Você nunca usou drogas? Nunca. Ah, você tá animado assim de bobeira. Festa, né? Não é real isso. Eu vou cavucar no fundo até saber. Mesinha de ping-pong, né? Não tem esse tipo de climinha e bom aqui no canal. O senhor é? Bruno Penor. Sou criativo de publicidade. Ué, cadê a aliança? Como assim, mulher? Eu olhei pros seus dedos. Eu olhei pra ele. Merda! Por quê? Por quê? Manda um beijo pra ela. Também adoro ela. Sorrisão bom. Deus me deixa um sonho que não podes cumprir. Agora entendi o vidro. É vidro? É por quê? Tô cuspindo? Falando cuspindo? Doutor. Doutor? Prazer, Carlos Eduardo. Prazer, doutor. Por quê, doutor? Porque eu chamo Geraldo de doutor. Aham. Menos os doutores. Sou assim, sou mais doida. E esse óculos aí? Você vai esquiado? É direto aqui, não? Não, não. Seria nos olhos mesmo, só que com a máscara fica embaçada. Mas agora você tá sem máscara. Quer pôr? Pode colocar. Isso. Quer um maçarico? Pra continuar, não? Não. Aí abre a porta assim com o maçarico. Parece, né? Você é professor de golfe. Sim. Partida de golfe consiste em 18 buracos. Eu já dormi. Fora essa explicação aqui, eu já saí do país. Porque assistir um golfe ao vivo é tão desinteressante quanto na televisão. Comente. Como se fosse um gol de futebol. Mas são mais senhores, né? Não pode nem fazer muito esforço. Não. Precisa ser atleta, sim. Deixa eu ver o Mook, como é que fica de praticar. Que fofo. Eu rio com orgulho. Nossa, eu ia destruir você e eu não quero mais. Já quero de novo. Qual a diferença entre um crítico de cinema e um twitteiro de 14 anos que fala mal de tudo? Soberba. Ah, eu percebi na hora. Todo mundo me desce. Qual o seu signo? Leão. Eu também. Eu sei, nossos cabelos são lindos. Gente, a gente é maravilhoso. Vamos se beijar muito? Ótimo, maravilhoso. Essa animação é... Eu quero. Tem da boa? Vamos daqui a outra aqui? Vamos depois daqui? Você é um DJ. Qual a diferença entre o senhor e uma playlist? Comente. Mas quando bate o cansaço, você liga o shuffle ou um foda-se? Liga a condição física. Você tem que estar muito preparado, porque tem eventos que a gente toca oito, dez horas. E aí você se mantém careta nesses eventos, doutor? Sem bebida alcoólica, sem nada. Não fala de bebida alcoólica. Bebida alcoólica é coisa de criança? E como surgem os DJs de eliminação de BBB? Não. O DJ começou lá, quando eu comecei. É Grécia, né? A Grécia antiga, não? Não. Call to action, network, branding, brainstorming, target, berkett. Por que é tão te ódio pela língua portuguesa? Não sei te dizer também. Que questão é isso, né? Quando eu cheguei, já era assim. É tipo, a gente vai fazer um call. Caralho, ô pira, então não vai fazer uma ligação? Porque do nada é um call fazer um call to the Petalmer. Não te irrita, não? Ou eu tô bastante na TPM. Puta, eu vou quebrar essa mesa inteira na cara de você rindo, assim. Tem que incomodar um monte de gente. Não me incomoda, não. Acho legal... Não me incomoda. Não, você tem umas duas tentativas. Não, peraí, peraí. Então, gêmeos. Não, o mais legal... Ah, leão. Putz, tá ruim, tá longe. Sim, o meu segredo é leão. Não é. O mais legal... Ares, pra te facilitar. O mais legal é Ares. Eu ouvi dizer que... Ah, eu só podia um ariano bem prepotente pra soltar uma dessa aqui na minha cara, achando que eu, com o meu brilho do leão, não iria revidar. Quem é a coisa mais linda da minha vida? É o Carlos Edu? É o Carlos Edu? Eduardo. Carlos Edu do Duardo, não? Carlos Edu? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. É o nome dele? Sim. É o nome do meu A? A? A. Não sei. Tantas palavras começam com A, é só completar algumazinha? Caramba, sou ruim de completar A. Mas, doutor, eu te dei a vogal mais fácil. Eu não comecei com X, eu comecei com A, doutor. É o meu A? Caramba, me pegou agora, hein? Doutor, não me deixa preocupada com o senhor da aí na rua, não. O meu A? Migo, o meu amor, o meu amante, o meu Amora. Seu amigo. Sim, com certeza, eu não quero falar amor, não. Eu quero ter certeza que eu não sei o senhor falar que não, eu já falei aqui três vezes. Você se pegou em cinema? Se pegou a mim mesmo? Ué, qual o problema? É uma asturbação. Você tem que conhecer o seu corpo. Você ia me criticar se eu tivesse errado a conjugação, mas não. É se pegou. Porque você é um caralho anino com um topete. Ou seja, você vive com você, se admirando como eu sou bonito. Você acha, assim? Tem filhos? Não, não temos. Só uma sobrinha linda que é uma filhada pra gente. É, porque aí brinca, não tem que pagar porra nenhuma, tá ótimo. Antes tinha que ter mais habilidade do que hoje, né? Você tinha que pegar os negócios, mixar. Muito mais. Você tocou num ponto importantíssimo. Muito mais. Gostou? Posso tocar em outros. Pode. Deve. A mixagem com vinil era muito mais difícil que você apertar uma tecla. Hoje que empata a batida pra você. Chupa, André Gonçalves. Isso é verdade. André Marques, na verdade. Chupei o Dora da Saúde de bobeira. Chupei um cara de bobeira. Não provoca o cara. André Marques. Toquei com ele já. Quer dizer, fiz um réveillon com ele uma vez. Ah, tocou com ele. Caralho, não sou infantil não, doutor? Como é o menino de DJ? Conheço algumas ótimas. E outras merdas? Não. Um DJ que entra no Big Brother sendo DJ, já que todos os Big Brothers quando saem viram DJs, um cara que é DJ e entra no Big Brother quando ele sai e vira advogado? Pois é. Você é a favor da obrigatoriedade do ensino superior pra ser DJ? E por que não está nas Olimpíadas? Eu fui DJ das Olimpíadas e... É você que era aquele Gilberto Gil que estava cantando? Qual a diferença entre um call e uma ligação? Justifique. Justifique sua resposta. Exatamente assim. Uma em português e outra em inglês. Ih, fiquei preocupado. Você vai voltar pra casa como? Você vai dirigindo ou não, né? Não, eu tô bem com o cara. O senhor já tomou no call? Várias vezes. No call, várias vezes. E repetiu a ligação e falou, ah, quer um retorno. Foi super desagradável, inclusive. É mesmo, doutor? Gostei. É horrível. Já tentou mesmo, na moral? Eu liguei inocentemente quando eu vi, já tinha tomado e já era. Já tinha... O quê? Um brotherzão teu, bacana? Não, eu tô falando de trabalho. Só trabalho. Ah, pô, é um felizônio. Pô, o cara chegou e falou que deu o cu aqui numa tranquilidade, pô. Tá me ganhando do carisma, hein? Quem é meu Ked? O Ked é meu A? Amigo. Isso! De pronto aviso foi lá e falou, né, meu amigo? Você me ensinou. É. Ele é meu amigo e companhia? Nheiro. Isso! Nós somos juntos muito Fê? Lizes. Isso! Melhorando. E saímos sempre para Passi? A. Junto com os nossos outros A? Amigos. E saímos para B? B. Jogando muito U? Golfe. Junto com as nossas cem? Sim. Cem? Ssssss. Cem? Horas. Usando uma calça? Social. Isso! Enquanto estamos num gramado verde e verde? Verde, verde? Verde, verde. Pode ser. É perdejante. Você já não falou mal de um filme porque falou, cara, é tão escroto. Não vai falar o teu. Eu sei que o meu é escroto. Existe filme tão ruim que chega a ser bom Cinderela Baiana Ah é, isso aí é um clássico maravilhoso Isso aí, gente, Lázaro Ramos e Carla Pérez Alexandre Pires Alexandre Pires Eu não assistia esse filme Mas você tem amigos críticos de cinema? Tenho, e também inimizades Ah, me fala um desses Mas Glauber deixava de falar às vezes com amizades por 10 anos E voltava só depois de 15 Glauber era bipolar brabo, né? Eu briguei com Glauber mesmo Glauber não dá pra aguentar Glauber Você tá falando o que, Glauber? Do 512, um baixinho? Deve ser, provavelmente Ah, falando rocha Ah, é batido falar de Glauber rocha, gente Agora, por que no final da festa Começa a tocar umas músicas mais pra escrutas? É pra galera ir embora, né? Eu não faço isso Eu levo pros meus clientes E respeito aos meus clientes Que tão gastando uma fortuna com os eventos Ah, me conta Me dá uma estimativa, uma cifra tua, cara, porra Festa de um milhão e meio, dois Quê? Até aquela merda, aquela comida Que a gente nunca nem come bem naquelas festas? Não, nessas festas Um milhão e meio? Ah, tem Gente, eu iria pra essa festa só pra falar com um cara Vem cá, vale a pena? Agora, pra que tocar, por exemplo, músicas como New York New York pra expulsar as pessoas da festa Se a gente sair a vida e obra de Naldo Que podia estar fazendo esse trabalho Eu gosto do meu gramado bem raspa? Dinho Eu acho assim mais lindo, mas atrá? Não entendi Atrá? Zado Tivo Um animal, um arinho, é um tubá? Rão E um animal que tem um casco como a tartar? Eruga E eu não estou falando sobre a minha profissão há muito? Tempo Isso Isso Ai, fofura Tô gostando de você, gostei Qual filme você recomenda pra dormir? Ah, se eu tá, tá aí, que grosseria, hein? Cinema ou tua esposa? Minha esposa trabalha também com isso Mas se tivesse que escolher só um Ou a sua esposa desempregada ou você Um milhão pra você largar essa mulher E ficar só com cinema? Minha esposa são todos os filmes do mundo Um bilhão de reais! Ela se chama Samanta Brasil O sobrenome dela é Brasil E eu nunca vou abrir mão do meu país Nem na situação que está Mas então, você deveria trocar de país e de esposa Porque no momento em que está o país Queimando suas matas Matando seu povo E colocando polícia na rua pra bater em quem deveria defender Você e sua esposa são completamente equivocados Samanta deveria se chamar Desculpe meu sobrenome Pois daqui, eu quero ir embora Ir pra Portugal Você consegue vender minha mãe? Consigo vender sua mãe mole Consegue vender meu pai? É compra casada Venda casada Tudo tem um lado positivo A questão é procurar Olha só, a minha mãe tem vários lados positivos Eu tenho certeza A gente vai brigar por causa da minha mãe Venda a tua Prefiro que você está vendendo Venda a tua Eu vendo a minha também Você vai, minha mãe, né? Um beijo, minha mãe Onde quer que você esteja Ah, não, gente, não fala isso Não, não, não Não está procurando a câmera, não Ah, tá, gente Pelo amor de Deus Oi, mãe Senhora Não, porque aí depois ela aparece Adorei o programa Minha mãe está ótima Acho que estava morta Acho que a coisa joga no prédio Não, está ótima A prontador deve estar te vendo, inclusive Senhora Letícia Senhora? Senhora! Quantas gramas pesam o campo de golfe? Quantas gramas? Caramba, me pegou agora, hein? Peguei? E ela tinha pegado hoje, não foi? Foi Fazendo essa brincadeira de completar a... As palavras Isso Muito bem A gente olha de fora A gente vê um bando De playboy e milionário Andando no sol Com aquelas camisas polo Cafona E a galera lá suando Bolada A gente fica do lado do cad A gente quer que aqueles senhores Todos morram E a gente gosta dos cad Se tornou realmente uma dupla O cad junto com o jogador assim É uma boa dupla? É uma boa dupla É uma bom Boa dupla? Não, com cad É um bom Tem que falar cad É uma boa dupla? É uma bom Bom cad? Bom cad Como escrota e colorida é obrigatória Ou todos vocês são apenas bregas Não estou falando de você Porque você é o meu maçarico Mais lindo da minha vida Eu estou falando dos teus colegas Eu vou continuar aqui, tá? Eu amo esse seu sorriso Você é venenoso Incrível Eu amo Seu cabelo é tão foda Você acabou de se contaminar Colocou meu nariz Mas estou higienizado aí Senão tem direito até A indenização sobre a Globo Que é o que eu vou fazer Daqui a um mês e meio Comente um pouco Sobre a vida e obra De Zoc Kinekov Ai, ai Ok Eu nem sequer entendi O que você disse Eu inventei ele E você ficou cinco minutos Pensando Meu Deus Meu Deus Eu estudei tanto E ela me veio Com o único livro Que eu não li Desse cara Você costuma Pegar alguém nas festas Você pode pegar Ou você fica tocando sozinho? Não, não, não Nem pensar Isso é completamente antiético Você está trabalhando Mas você continua tocando sozinho Depois Você pode depois pegar Aí depois Nessa história Foram quatro casamentos Ah, menino Do dado ético Pegou quatro clientes Na hora nunca Tá, na hora nunca Mas você está ali Você está Só falando aqui E dando aquela Seduzida Aqui, esse movimento Mas aqui Como é que você está? Estou te seduzindo um pouquinho? Acha que o som alto Prejudicou a sua audição? Você acha que o som alto Prejudicou a sua audição? Não, já fiz vários exames E não Não, nada Eu estou falando normal, doutor Está vendo como é que você está debilitado? Como fazer um comercial foda Para um produto merda? Que é o que a gente chama De história da publicidade Não, diz que a pior coisa Para um mau produto É uma propaganda boa Pior é que Quando uma pessoa é como eu Se você fala assim Três por dois, o quê? Girafa Girafa Eu quero três Viver Viver no carrinho Andaime Andaime que dá choque Porra, vai estar quanto? Vinte e cinco reais Caralho, galera Vamos comparar Sério Você não pode falar Os peixes tem Em camadas de nota Tem que falar Filha de merluza Filha da puta Dois e cinquenta Sai da tua casa E compra essa porra E põe no teu prato Aliás, você é uma ótima Para supermercado Você consegue botar mais produtos Nos meses de trinta segundos É verdade Filha de merluza Cinquenta Filha de merluza Agora, agora, agora Acabou O cara comprou aqui Cinco negócios Fez o legume Fez o jantar E foi para a jantar Mas tem uma boa ideia Fazer um produto Do supermercado Xã, patinho e lagarto Veja agora E eu sou um lagarto ou não? Tiger Roos ganhou muito dinheiro Mas no Brasil É o menos conhecido Que Lucas Lucco comente Verdade Como um olheiro Identifica um jogador de golfe Manjando o taco dele? O senhor mesmo Que ilustra o seu taco? É limpo, sim Você que limpa? Sim Quanto tempo demora Para limpar o teu taco? Rapidinho Cinco segundos É mesmo, doutor? Ah, legal se falar E praticando Fica bom de acertar o buraco? Sim O senhor sempre confere As suas bolinhas? Sim Como confere? Abro minha bolsa E confiro minhas bolinhas Mas como? Vai tirando assim Por debaixo Assim, ó Com as mãozinhas Pega rápido Pede ajuda Como é que faz? Pega rápido É mesmo? Não dói Como é que é? Não dói não Bolinha de golfe Ali não tem vida própria não Você está falando de golfe Há quanto tempo? Meu amor Você gosta de filme de super-herói? Bacurau foi um filme de super-herói O Lunga é o meu super-herói Eu não assisti Bacurau Ainda não assistiu? Não assisti Já passou na Globo, tá? Eu não vejo Globo Eu sou contra O meu primeiro amor 2 Não deveria se chamar Meu segundo amor? E por que o filme Exterminador do Futuro Se chama Exterminador do Futuro Se ele volta do passado? Comente O que tradura esses nomes? É Paulo Fernandes? Olha que carreira difícil A cada três minutos Eu tenho uma decisão Para tomar Que eu não posso errar Durante a noite toda O médico está assistindo A gente vai quebrar a televisão Com a tua cara Imagina E eu Que da cada três minutos Eu tenho que saber o que fazer Com milhões que eu ganho Para falar sobre produtos Que eu nem acredito Milhões que ela ganha Você está entendendo Como é que é? Às vezes chega em casa Tem quatro, cinco, seis Sete tipos de queijo Diferentes para eu escolher E eu tenho que escolher sozinha Que roupa cara que eu vou pôr Não é complicado Para mim é complicado Você não sabe o que você faz Com 200 mil, 300 mil De bombeira A fita não é fácil Para os outros não Para mim ela é bastante Quem foi o publicitário Que criou a marca de nascença Por exemplo? Foi o chefe De todos os criadores Deus Ou os criativos Imagino que tenha seguido Você é dele ou não? Eu tenho um trato com Deus Eu não mando problema para ele Ele não manda para mim E a gente leva numa boa Meu Deus Você é o homem da minha vida Cara, quem é o gênio Da publicidade Que criou o anúncio Trago a pessoa amada Em três dias? Foi a mãe Alguma coisa Eu não me lembro O sobrenome dela E por que? Já passaram 12 anos E nada Nada aconteceu Tem que reclamar no Conar O senhor incita a nossa vontade De comprar coisas Que não precisamos Com o dinheiro que não temos Para agradar pessoas Que não gostamos Eu posso resolver isso Deixando seguir Marina Rui Barbosa? Por que vocês sempre escolhem Marina, hein? O que ela tem que eu não tenho? Beleza, senhor Tô puta Não é verdade Eu sou dos que escolheu você Por exemplo Então não... Mas é você que me escolhe Ou é o cliente? A gente abre opções Depende Às vezes a ideia Vem com uma pessoa Então tem que ser uma pessoa Naquele caso Tinha que ser você Um animal Era eu Não, naquele... E quando eu dou Uma forte tacada No meio das tuas pernas E acerto as tuas duas bolas Ainda é golfe Ou é brocha? E a área favorita De Marcelo D2 Do golfe é o Grimm? E por que o minigolfo Não chama golfinho? Quantos robits Foram despejados Para que vocês pudessem Construir seus malditos Campos de golfes? Já viu o teletube ali? Do golfe? Não Teletubizão? Nunca viu não? Nunca viu não? Não Um tele? Não Um tele não? Tele? Tele Televisão? Não, acabei de falar a palavra Tele? Celetubus? Isso, meu mozão Eu amo teu sorriso Quer água? Quero Não tem como Golfe no golfe, comente Golfe no golfe? Isso O senhor não está falando nada Eu vou indo, tá? Tá bom Vamos nessa? Então vamos nessa Você me confunde Eu? Sim Você acha que você Passa a te entender, doutor? Esse sorriso é a coisa mais linda Cadê o meu sorriso de felicidade? Um pouquinho chateado Sensual Bom, bom Esse tadinho Pegando no Não está com os colegas Na opinião do senhor O ator de Hollywood mais chiliquenta É o Brad Pitty Com certeza E Forrest Gump Pode ser considerado Um claro padre De A Praça Nossa Menos o idoso? Sempre achei isso O poderoso chupão Gostas? Por que os filmes pornôs Não são indicados ao Oscar? Não há injustiça Com Tora de Elite O poderoso tia cão Minha mãe é uma prega Rolacop Don Quixota Aquela mama E outros tantos clássicos Ou Rebuceteio É um dos maiores clássicos Do cinema brasileiro Com certeza Deveria ganhar todos os prêmios E Rebuceteio é bom Porque uma pessoa pega E passa Sabe o que é Rebuceteio? Sabe o que é? O filme é um filme incrível Não, mas sabe o que é na vida Rebuceteio? Tua galera é bem ousadinha, querido Vintage Skates Alok Chemical Brother Vocês criam os próprios nomes Ou roubam de gamers de 13 anos? Comente E a música Chega a atrapalhar Sua carreira de DJ? Não, a música nunca A música, eu trabalho com a música Ah, você é DJ? Ah, tá Qual o estilo musical você mais gosta? Rock and roll Então por que estragá-lo? Colocando E como é que Michael Douglas Consegue estar sempre em tantas festas Se não um ator holiodiano? Pois é Por que sempre tem Michael Douglas Até falam que ele vai O Michael Douglas é o MD Ah, é droga? Que eu não uso Mas já experimentou, né doutor? Girou uma música, né? Não, mas já experimentou, lógico Não, claro que não A minha filha já experimentou com 10 meses Você não experimentou? Não, não, não Apagando enganosa Quantas vezes o senhor ouviu isso Quando estava nu? Eu passo Aliás, não, mas eu não passo não Engraçado, eu não passo não Aliás, por exemplo O senhor Está fazendo uma peça publicitária com o senhor A gente faria uma coisa mais só para a internet Ali tem uma internet Uma mídia de 15 Ou o senhor é uma mídia de 30 segundos Spot em rádio, outdoor Como é que é a sua peça publicitária? O pacote é completo De quando você vai fazer uma campanha, né? Tem pacotão, é? Tem pacotão Tem um pacotão, senhor? A sinuca é o golfo de baixa renda? Você tem que ir lá jogar golfe, hein? Deus me livre Pô, faz isso não Não, eu namorava um cara que jogava golfe Eu achava Era uma galera com um papo meio Olha, não sei o quê Aí fica Demora horas Demora pra caralho Só vocês se divertem A gente fica num sol Aí fica aquelas madames Ui, você viu com não sei o quê? Não, vai que você se identifica com o esporte Tem que experimentar Pra tirar esse rótulo aí O senhor não entendeu? Não, eu já te mentei, doutor Eu namorei nove anos Um cara que jogava golfe Eu tenho horror Não, namorou, mas não experimentou o golfe Eu te mentei Eu tentei Eu tenho horror Uma vez eu cheguei lá Tinha um negócio de camarão Na época eu comia Cara, tem todos os camarões Uma senhora Nossa, algum mal educado roubou os camarões Eu fui eu, sua puta Uma frase, um dizer Uma frase que te leva Quando você tá com medo De uma competição Você fala Quer saber? Eu vou ganhar E... Surpreendeu O senhor conhece aquela brincadeira De trocar uma palavra Do filme É uma brincadeira mais infantil, tá? Mas já brincou dessa coisa De trocar a palavra do filme por outra? Fazemos isso até hoje Facebook serve pra isso Ainda Mas trocar por piroca? Com certeza Vamos brincar? Claro Piroca nas estrelas Piroca ao meio O cavaleiro das trevas De volta para a piroca 2 Baby, piroquinho Loucas por pirocas Te amo muito Como profissional Quais seriam as suas Rave indicações? E você se prepara Para todas e quaisquer Des Rave viravoltas? Quantos trocadilhos Você consegue aguentar Com a palavra Rave? Rave? Rave more Sacada Tô zoando E o penteado indicado Para um DJ de cabelos longos É um trance Uma trance Um trance Jay-Z É o ZJ de costas E um DJ que chega Tocando terror na noite É um DJ-zon Vem cá O Bruno Deluca Ele é um DJ Que ataca de apresentador E trabalha como ator Ele é um ator Que ataca de DJ E faz apresentações Ou ele é um DJ Que ataca de ator Ataca de apresentador E ataca a gente também Quando trabalha Pois é Ele é ator E DJ É coisa que eu tô Retomando também Minha carreira de ator Vem cá A policia te levou em canes Comente Em churrasco publicitário O molho e a campanha Rola solto Meu primo publicitário Passa o dia trancado No quarto Tocando vinheta Como conversar com ele Sobre isso? Fala sobre propaganda Publicitário é impressionante Adora falar de propaganda Mas você entendeu Que ele tá tocando vinheta O dia inteiro? Vinheta é uma parte De uma campanha, não? Vinheta? Que vinheta? Sou ingênuo, hein, doutor? Sou mais ali ingênuo, hein? Não teve força, não? Teve 15 anos, não, doutor? Acre na cara? Espia na mão? Entendi, agora entendi Eu tenho um cof Pra mim, vou falar uma coisa fofa A melhor parte do golfe É o senhor O senhor chegou aqui fofo Todo nomadinho Pensou assim Vou meter um estilo Meteu um aclão de alpinista Né? Meteu um sorrisão Deixa um recado Um recado pra galera Que te curte em casa Gente, tô no programa De Tater Werneck Se eu falei certo Se eu soube o nome Tá certo Eu mudo, eu mudo no meu cartório Pode falar É um prazer estar aqui E poder falar um pouco do esporte Que ela realmente não Deu pra ver que ela não gosta Foi Foi muito triste isso Chora um pouquinho então pra gente E agora tá terminando a entre? Vista Já? Ah, meu amor Eu queria que durasse Muito Porque eu adorei a minha amiga Gá Ela é minha grande com Banheira Eu vou levá-la pra sauna tal cor Amigo Junto com os meus famíli Ares Que são a tia Marcia E a mamãe Marli E o papai Carlos Augusto E o meu irmão Cleiton E a minha irmã Mariana Que moram no endereço Teresópolis Número Se você quer saltar ele Eu acabei de dar o endereço Muito obrigada, doutor